Eu tô doidinho pra te empurrar Você de quatro sabe que é o mundo Pronto pra se machucar Fica de quatro com vagas Eu tô doidinho pra te empurrar Eu tô doidinho pra te empurrar O didisco que comanda na porra toda Porra, porra, porra Machuca, 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 porra Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força, moleque Bem coladinha, pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força, moleque Bem coladinha, pertinho do pau Isso é assédio sexual Assédio sexual Segura a xereca com força, moleque Bem coladinha, pertinho do pau Prende minha piroca Fazer nele de alicate DJ e Skype Manda pra safadinhas Prende minha piroca Fazer nele de alicate 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 E o pedaço, 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 pedaço Eu tô pegando e me tô garota O Didis que eu vivo mandando a porra toda Porra toda, porra toda Machuca, porra, machuca Porra, empurra, machuca Porra, machuca Porra, empurra, machuca Porra, machuca Porra, empurra, machuca Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Bem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Bem coladinha pertinho do pau Isso é assédio sexual, assédio sexual Segura a xereca com força, mulher Bem coladinha pertinho do pau Prende minha piroca, fazer nele de alicate DJ e Skype, manda pra safadinhas Música Música